A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL THEN A CHIFF DO VERSIN FILE BLEUnder NOTHING FRANCAIS LO Como water SOVANIR A CIDADE NO BRASIL A SUBBING OUT LA FRANCA� Estão olhando? Obrigado. Mestre! 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 É muito confortável! Mestre! 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 A CIDADE NOVA 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 Os morrinhos estão passando... Isso é como pensar, é da fronteira, nós não nos chamamos de eles. O Lord Larkín, o guarde, o Lord Larkín! Toma, o Lord Larkín! vamos lá vamos lá ah�ô, puxar aqui euco aqui oh cito lá vamos lá podem sair de fora ok o que aqui é a letras locação no scooter oh o que é a linha aqui ok 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 uau ok 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guilherme! Minha gente... O que é isso? O que é isso? Papaya? O que é isso? Cacao! O que é isso? Você tem poupé? Você tem poupé? Você tem poupé como a mamãe, inteligente como o papãe! O que é isso? O que é isso? Olha, a minha própria plantação... Aqui é o árvore de cacao, mas a minha própria plantação... A minha própria plantação de cacao é lá fora, lá fora. Todo esse cacao é lá fora, lá fora. A lá fora. Mais humildo, melhor para o café e o cacao. Mas o cacao... Se poupou do árvore do cacao, poupé do árvore. Poupé do árvore. Muitas pessoas trabalham. Se poupou a primeira parte de feia de palmias. Se poupou... Feia de palmias! Se poupou com a maqueta ou com o couto... Com a... E isso, essas são le crem! Guarda o cacao, senhores! Bravo, graças a mil! Eu te amo! O machano de cacao guarda como a prelúvia. Ulga sangue! E isso, essas são le crem! Como os dos primas! Rico é mais nisso! Le febre de cacao, sei por lá foto! Se estrae a vez que ele doa! Com sal! Se fermenta... Se fermenta... Se fermenta... Se jeta um androide... 10 ou 12 juros... Se fermenta... Como os frutas... Os italianos... Os franceses... Os argentinos... Os franceses... Se chupa... Vamos para lá... Veja! Boa sorte, boa noite, boa chance, adiós! Boa sorte, boa chance, boa noite! E dá-lhe esse pin na parede, sabe? Que é esse pin? Vamos, vamos, vamos Você está aqui com uma matata A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL